Oi, Elisca, é Marcel Rizzo da Itatiaia. Eu queria te perguntar duas coisas. Uma, enfim, a torcida do Ceará, né, que te referenciou aí antes do jogo, depois do jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o sentimento que você teve em estar aqui no Castelão, com mais de 60 mil pessoas te ovacionando. E queria que você falasse, enfim, sobre a partida do América, como que você achou que o time, enfim, jogou, já era uma partida que não tem mais como subir, né, mas, enfim, tem mais dois jogos a cumprir. O que você pensa pro jogo com o Tuburuski e, enfim, teu futuro no América também, por favor. Bom, boa noite pra todos. Primeiro de tudo, parabenizar a torcida do Ceará, né. A festa tava linda, eu vi ali bater o recorde público da Arena, acho que 63 mil pessoas, né. Uma festa linda, né, eu já conheço bem essa festa, né. Tive a oportunidade de treinar o Ceará em 2015, 2018. E é um respeito enorme, né, que a torcida tem por mim e eu também pela torcida, né. Claro que pelas duas campanhas de 2015 e de 2018, quando eu cheguei aqui em 2015, né, o Ceará tinha 98% de chance de cair e em 2018 era 94, né, tava um pouquinho melhor. Mas também eu sou o treinador com o melhor aproveitamento da história do Ceará na Série A, né, com 40 de todos os treinadores que passaram. E também na Série B, né. E esse ano, como o Fluminense começou muito mal, descobriu uma outra coisa, a única equipe, né, a maior arrancada da história do futebol brasileiro foi o Ceará, que fez em 2018, né, que terminou as 12 primeiras rodadas com 5 pontos. E esse ano o Fluminense terminou com 6, né. Então todo mundo começou a me ligar no Rio de Janeiro e aí que eu fiquei sabendo que nenhum time, na história, depois de 12 rodadas com 6 ou menos pontos, nós tínhamos 5, conseguiu a permanência na Série A. Então eu já te falei várias coisas, né, então eu acho que o respeito vem muito disso aí, né, de todos esses números, de tudo que a gente construiu aqui, né. É legal, né, você vir aqui com um clube gigante como o América também e ser muito bem recebido, não só pela torcida, pelos funcionários, né, pelas pessoas que aqui eu deixei, né, uma amizade muito grande. Eu já trabalhei duas vezes no Ceará e já recebi convite para eu voltar mais duas vezes, mas foi naquela situação, né, de estar lá embaixo e eu achei, pô, a terceira vez eu não vou conseguir. Eu tenho que, quando vier aqui tem que ser uma situação um pouco mais calma, né, porque todo mundo diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Já caiu duas vezes, a terceira ia ser bem complicada, né. Sentimos, né, porque perdemos o jogo, a nossa campanha fora de casa realmente nos tirou, né, da possibilidade do acesso, nós temos duas vitórias em 18 partidas, né, se você pegar os 18 do ano passado da Série A, em 38 jogos nós temos duas vitórias, em 38 jogos, em dois anos, né, então isso realmente tem que ser muito refletido dentro do clube, né, eu acho que vai ser, né, para a gente sanear esse problema e não repetir isso no ano que vem, né, porque o que nos tirou ações do acesso, se você pegar a nossa campanha dentro de casa, é 76%, a minha são seis jogos, cinco vitórias, um empate, 89%, né, mas fora de casa, em compensação, eu acho que eu tenho 17, 18%, talvez o meu pior trabalho como treinador visitante, tá, então realmente não consegui mudar esse cenário que já vem há dois anos do América, né. Sobre o jogo, né, achei o jogo parelho no início, né, teve o pênalti, eu estava vendo ali um pênalti chato, né, porque o Rodriguinho chegou, tirou o pé, mas depois eu acho que ele realmente tocou no Iron, né, o Ceará, o Saulo bateu muito bem, o Saulo está fazendo uma reta final muito boa, e aí depois eles cresceram, depois do gol, né, estava um jogo tenso, eu conheço essa tensão, essa obrigação de ganhar, né, porque até o empate não era satisfatório para o Ceará, e nós não tínhamos muito peso no jogo, a gente queria mudar essa história, né, mas assim, a nível de classificação, não tínhamos muito peso no jogo, eles terminaram melhor no primeiro tempo, né, eu acho que com as trocas a gente deu uma crescida no jogo, conseguimos pressionar mais alto, controlamos a posse de bola, tivemos 62% de posse de bola contra 38%, mas posse de bola não ganha jogo, né, e a gente sempre tem isso, né, a gente maneja muito bem, sai, a iniciação nossa é muito boa, mas a nossa contudência no último terço deixa a desejar, né, a gente, eu estava vendo aqui, a gente sabe quantos chutes a gente teve no gol? Zero, com 62% de posse de bola, né, então, a defesa do Ceará também foi muito competente, bloqueou muito bem os chutes também, todos eles, né, todos os chutes que nós tentamos foram bloqueados, a única bola que foi gol foi um escanteio, né, quase um gol olímpico do Atos, a bola pegou na trave, né, mas mostra o nosso principal problema na competição, que foi a contudência ofensiva, e não estou dizendo que é só a parte ofensiva, não estou julgando nenhum dos atacantes também, a construção e a terminação também, né, a gente teve duas boas chances no início do jogo, logo no primeiro lance, com o Fabinho, né, que a gente construiu bem, depois um escanteio também, que o Alê cabeçou sozinho, acabou errando o alvo, né, mas depois o Ceará controlou bem depois do jogo, é uma característica do time também, do Léo, né, baixa um pouco o bloco, sai em transição, porque eles são muito fortes, né, com o Salvo, com o Eric, né, com o Eric, o Weil também, hoje o Weil não conseguiu se encontrar muito no jogo, o Salvo acho que também prejudicou um pouco a atuação dele, porque ele sentiu, né, a panturrilha ali, logo no primeiro lance, que eles quatro fizeram um gol, num erro defensivo nosso, né, e aí depois o Léo foi trocando, foi botando, né, o Lucas Rian, que é um cara muito rápido também, mas eles também não conseguiram muita coisa, no segundo tempo a bola ficou com a gente, mas a gente não conseguiu, né, o empate, para depois tentar virar. Eu acho que essa é a situação da partida. Boa noite, Lisca, Werner Júnior, Boa noite pra vocês, esportes. Tudo bom? O América Mineiro na primeira etapa ali teve essa dificuldade, depois do gol, sentiu, se ela cresceu na partida, mas na segunda etapa tem as mudanças, Matheus Davao e o Watson, o Watson foi muito bem na partida, fez boas jogadas, conseguiu quase um gol ali, estragando a festa da Sousa e da Alvinegra. Outro ponto, teve duas resenhas ali no começo, com o Lourenço e também com o Ayrton, tem algum jogador alvinegro, caso não seja aproveitado na próxima temporada, que venha para o América, que seja bem-vindo pelo Lisca, né? Tem vários, né, o Lourenço foi um jogador no Vila Nova, né, um ótimo jogador, o Ceará acertou em cheio nessa contratação, né, e eu fiquei muito feliz que eu virei de capitão ainda, né, cara, ser capitão do Ceará não é para qualquer um, né, e o Lourenço só está há um ano aqui, né, então a gente, o Alho também, o Alho não sempre faz gol em mim, né, cara, eu trabalhei com ele no Inter, eu peguei no pé dele, ele não hoje, não vai ter, né, e ele acabou não fazendo, né. Aí o Michelas também trabalhou comigo, né, acho que o Matheus Bahia hoje fez um, né, o David Ricardo fez um grande jogo hoje também, né, na construção dos bloqueios também, né, o Saldo dispensa comentários, o Eric, né, um jogador que está todo mundo vendo aí o mercado, obviamente que está atento a ele, né, se eu não me engano ele já recebeu uma proposta bem tentadora da MLS, aí um bom valor, é um extrema, né, goleador do campeonato, é muito raro isso, e isso valoriza muito o jogador, né, mas o América tem que, vai sentar agora essa semana, vai ter mais um jogo contra o Brusque, né, que a princípio é domingo, mas como os dois times não têm mais chances na competição, o Brusque já foi rebaixado, talvez o jogo seja antecipado, né, mas essa questão de planejamento aí, a diretoria do Ceará tem um departamento de análise, mercado também está trabalhando muito, né, e já projetando o ano que vem, obviamente que sempre os grupos, né, eles mudam, né, quando você ganha muda, né, porque os caras se valorizam, e você acaba perdendo, né, quando você não alcança o objetivo, também é uma série de mudanças, né, que é uma tendência no clube, tem 16 jogadores encerrando o contrato, né, todos eles vão ser avaliados pela diretoria, pelo clube, né, e vamos ver, né, o que o Ceará vai fazer também, o Ceará está bem próximo do acesso, né, quando tu sobe também para a Série A, geralmente há uma mudança também, né, de paradigma, de nível, uma mudança de grupo também, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Oi, Diz, boa noite, Fernanda Alves, da torcida amiga Iubi News, dois pontos, primeiro que apesar da derrota, o goleiro Éder foi muito bem, muitas defesas feitas por ele, foi o que impediu que o placar fosse ampliado, e outro ponto é que eu observei, você ficou ali muito próximo do Condé no final do jogo, abraçou, ficou ficado ali próximos, como é que você enxerga assim, para você e a sua trajetória no Ceará, ver o resultado que teve hoje em relação à torcida, e sua relação com o Condé também, que eu percebi que vocês têm uma aproximação independente da questão de campo. É verdade, o Léo é um amigo, né, que a gente, a gente treinadores também, a gente faz amigos, né, e o Léo, realmente, a gente tem uma amizade muito próxima, quando ele está, nós dois trabalhamos no Sampaio Corrêa, né, e a gente sempre briga que nós somos filhos do Sérgio Frota, né, que é o presidente de Sampaio, e eu tive uma boa participação lá na Série B de 2014, eu acho que foi, né, e eu acho que acabei em quinto ou sexto colocado, e o Léo também, né, ele terminou uma Série B com o Sampaio quinto, e o Léo veio construindo, né, essa busca para trabalhar nos times mais tops, vamos dizer assim, da Série B, né, e o ano passado ele foi campeão com vitória, eu fiquei muito feliz, o Renatinho, auxiliar dele, foi meu jogador no infantil de São Paulo em 95, só para ter uma ideia, a gente tem uma relação muito boa também, Renatinho, Cacá, Oliveira, Júlio Santos, Júlio Batista, né, era o meu time no infantil de São Paulo, e o Renatinho era o 10 do time, né, era um cara, apesar de ser pequenininho, mas era um cara que se destacava muito, mas o Léo é um cara que eu admiro muito, né, pelo trabalho dele, pelo temperamento, é um cara muito tranquilo, muito calmo, né, é um cara que acho que acertou o time do Ceará, a chegada dele foi fundamental para o crescimento da equipe, né, e eu fico feliz por ele estar crescendo, ele está progredindo na carreira, né, e realmente, quando eu levei o Marlon, que é o lateral esquerdo hoje, que não jogou porque está machucado, né, ele estava no Sampaio Correio, eu liguei para o Léo, a gente sempre troca ideia, né, o Léo falou, ó, cara, o jogador que eu te indicaria para levar para o América Mineiro é o Marlon, bem esse que tu me perguntou, pode levar de olho fechado, e eu levei, né, o América levou, né, e o Marlon está muito bem, já há uns 3, 4 anos no América, tem vários times em cima, então nós temos essa relação muito próxima, eu queria parabenizar o Léo, por tudo que ele está conquistando, né, um treinador que hoje é top da Série B, né, campeão, está muito próximo do acesso, e eu já tive acesso também, já tive próximo de ser campeão também com o América, né, então, realmente é um cara que eu admiro muito, e eu tenho certeza que vai ter uma carreira muito legal. E em relação ao Éder, a atuação dele? É Elias, o Éder é o zagueiro que entrou no segundo tempo, ele atuou bem, né, todas as bolas que ele foi exigido, ele foi bem, não teve assim uma defesa tão difícil, aquela saída, eu acho que no pé do Saulo foi importante, né, algumas intervenções em bola aérea também, mas ele se destacou porque realmente o Bruno não tem defesa, né, porque a gente tem zero chute e gol, né, a gente ou concluiu para fora, ou foi bloqueado, ou construímos bem, mas não conseguimos definir, né, mas acho que o Elias foi muito bem mesmo no jogo, já tinha feito um bom jogo também contra o Ituano, na última bola a gente cedeu um contra-ataque para o Ituano, ele salvou também, então, acho que o Elias cresceu nessa reta final. Boa noite a todos, boa noite, Lyska, Vinícius Zabel, da N6 Fox, Lyska, o que com a América, você falou do fator praticado, mas o que mais deu errado para a América não subir, e o que deu certo para que mantenha no ano que vem, para que possa conquistar o acesso no ano que vem, e também gostaria de falar sobre o seu futuro, se você vai ficar na América, se você pretende ficar na América, se você está se preparando também para a temporada que vem para conquistar o acesso com o Coelho. Boa noite. Boa noite. Se você analisar a nossa campanha, nós fizemos as 10 primeiras rodadas muito boas, de 70% de aproveitamento, de líder, nós lideramos a competição, mas da 11ª à 23ª, nós baixamos para 33%, e aí foi um problema para nós, porque se nós tivéssemos ficado com 45, ou 40, nós estaríamos com 3 ou 4 pontos a mais, e chegaremos aqui vivo, e nós realmente perdemos assim, quase que as possibilidades, depois do jogo contra o Goiás, em casa, já fazem umas 3 ou 4 rodadas, ficou muito difícil para a gente gostar, porque o G4 está com a pontuação muito alta, você está acompanhando, tem times com 64 pontos, que não estão garantidos, talvez possa fazer 66 pontos e não subir, se o Novo Horizonte não ganhar, o Mirassol ganhar, o Ceará ganhar, o Sport ganhar, tem time com 66 que não vai subir, isso só aconteceu uma vez, mas essa parte anímica, como nós éramos um dos favoritos para o acesso, a gente ficou muito difícil, aí nós fomos lá contra o Operário, jogamos bem para caramba, achamos um dos nossos melhores jogos, e perdemos o jogo, e ali nós realmente sentimos, jogamos com o Sport, o Sport ganhamos, depois saímos, perdemos para o Amazonas, e a gente teve mais uma chance, e a gente não conseguiu ganhar fora de casa, a gente não tem vitória fora de casa, a gente tem uma comigo, e eu fiz 8 jogos, então os outros 10, a gente tem só uma também, então acho que esse foi um grande problema, e da 10 para a primeira, a 23 para a gente baixou muito, acho que comigo hoje chegou a 48%, mas estava com 52, se a gente tivesse mantido 70, e não baixado tanto para 33, nós chegaríamos com uma pontuação mais condicente, com a América nessa reta final, e mesmo a gente ganhando o Amazonas, nós não íamos conseguir, porque nós poderíamos chegar no máximo a 63 pontos, e nosso número de vitórias é muito baixo, nós temos muito empate na competição, eu tenho só 2, mas nós temos muito empate na competição, e poucas vitórias, nós temos acho que 14 vitórias, e o pessoal da frente está com 18, 19, 18, então mesmo nós teremos que fazer um ponto a mais, que todo mundo, porque o primeiro critério é que o número de vitórias é baixo, e isso nos atrapalhou muito também, e a projeção para o ano, agora tu viu que está todo mundo vendo o que vai acontecer, hoje eu vi a demissão do Carilli, meu amigo, hoje, o cara campeão da Série B, está difícil para nós treinadores, não está fácil, eu vi o Marcos Braz ser campeão da Copa do Brasil, e ser xingado, na chegada do Rio de Janeiro, um diretor, teve toda uma história com o Gabigol, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, essa semana o América vai sentar, vai se planejar, a gente estava esperando esse jogo contra o Ceará, respeitando muito o campeonato, não tomando nenhuma atitude antes, de liberar jogador, ou de botar jogadores que talvez tenham intenção, alguns não vão permanecer, botar jogadores que vão, não, a gente fez um combinado com toda a diretoria, que nós não íamos pensar no ano que vem, nós íamos pensar nesse ano, respeitando todo mundo que está competindo, respeitando os concorrentes também do Ceará, e você viu que a gente tentou ganhar, de todas as maneiras, o pessoal dizia, ah, o Linsca vai entregar o jogo, isso é ridículo, como é que eu vou chegar na frente de um clube como o América, com um grupo, e um monte de homem, com um presidente, diretor, e vou dizer para os caras, não vamos jogar hoje, vamos entregar o jogo, isso é um absurdo, e a gente sai chateado aqui, por essa nossa campanha fora, a gente queria ter terminado o último jogo, ganhando, mudando, esse histórico, então agora tudo vai ser analisado, não só o América, acho que todos os clubes, e vamos fazer esse jogo contra o Brusque, talvez esse jogo sim, a gente vote, principalmente uma meninada, que está treinando com a gente, teve pouca oportunidade, o Moisés é certo que vai jogar, hoje ele até entraria no jogo, mas ele conversou comigo, estava com dois amarelos, estava receoso também de tomar o terceiro, e não pude encerrar a carreira dele em casa, porque ele já anunciou a aposentadoria, na semana passada, e eu combinei com ele, que esse último jogo ele vai jogar, perante a família dele, perante os filhos dele, esposa, então agora é sentar com a diretoria, e ver como nós vamos proceder, para essa última partida, e depois da última partida, as definições do clube, vão ser tomadas. Boa noite, Lista, o Leandro Arvalho, da Fogo Conexão Ceternista, o América fez uma boa campanha na SCRB, é um time que está, entre os tiros que tem saldo de gols também, positivo, muito bom, é verdade, o América fez boas partidas, teve a oportunidade de conseguir vitórias, mas infelizmente o América tem três empates, muito empate, e eu queria saber se você é, com o Gargalo, se você na sua permanência no América, você precisa ajustar essa situação, o que fazer com o América, não empatar tanto, com muitas oportunidades de vitórias, e ceder um empate, e hoje realmente é crucial, em relação à classificação. Esse número excessivo de empates, foi daquela décima primeira, vigésima terceira rodada, que eu te falei, nós começamos a empatar muito em casa também, que é um ponto forte nosso, o Gargalo você falou, muitos empates, poucas vitórias, e principalmente a campanha fora de casa, o América, vou te dar só uma ideia, eu subi com o América em 2020, eu em 38 jogos, eu perdi 5, e fora de casa, a gente fez 61% de aproveitamento, esse ano eu fiz 15, 14 jogos no América, já perdi 6, eu já perdi mais jogos, em 14 jogos, do que em 38, e principalmente fora de casa, o nosso aproveitamento é baixo, o meu aproveitamento é muito baixo, fora de casa, eu acho que isso eu não consegui resolver, mas dentro de casa, a gente melhorou, a gente saiu de 70% ali, para 89%, então, o grande calcanhar de Aquiles, nós, foi os jogos fora de casa, e alguns empates em casa, que nos tiraram, talvez, mais dois, três, quatro pontos, seria um outro jogo aqui, nós chegaremos vivos, e animicamente, um pouco diferente, cada temporada, é uma temporada, o América, por exemplo, em 19, perdeu o último jogo em casa, era só empatar com o São Bento, que nós subiríamos, o América não fez terra arrasada, manteve 70% do plantel, o Felipe Conceição, que era o treinador da época, recebeu o convite do Red Bull, nos primeiros 20 dias, eu cheguei, eu gostei muito daquilo que tinha, o América contratou jogadores pontuais, dentro do modelo, jogadores mais contundentes, ofensivamente também, e acabou fazendo aquela Série B, e nós subimos com cinco rodadas de antecedência, e todos aqueles números que eu te falei, em 38 jogos, você perder cinco, sendo que dois, nós jogamos com time misto, porque nós estávamos na Copa do Brasil, a gente foi semifinalista da Copa do Brasil, o maior resultado da história do América, em competição nacional, então aquele ano a gente aprendeu muito, vamos ver se o América aprende a lição desse ano, corrige os erros, não faz até arrasada com os jogadores, com o trabalho que tem, e não saia do zero, saia daqui para frente, eu acho que o América é um clube que tem essa característica, eu acho que isso que vai ser feito, não tem ninguém satisfeito no clube, a gente esperava chegar em uma situação muito melhor, pelo menos brigando, nas últimas quatro, cinco rodadas, e isso não foi possível, de verdade tinha uma pequena chance, mas internamente se sabia que teria que torcer muito para os resultados dos adversários, quando você começa a depender dos outros é muito complicado, e realmente os caras não ratearam muito, o Mirassol está nos últimas oito, nove rodadas muito bem, o Ceará acho que hoje foi a oitava vitória, a seguida, o esporte também deu uma crescida, deu uma travada ali no jogo, dois jogos contra o Operário que eles perderam, e o jogo contra nós, e agora não vou nos ontindo nesse final, que os últimos dois jogos em casa, talvez com uma vitória eles já tivessem, mas eles empataram as duas, e agora ficaram um pouco pendurados também, porque tem um jogo contra o Goiás também, fora de casa, o Goiás também, nos últimos sete jogos, acho que ganhou sete, eles só empataram com a gente, num jogo polêmico, porque o Caio, que era o árbitro, a bola tocou nele, ele não viu, deixou, a escaneira errou, porque quando toca no árbitro tem que parar, mas como ele deu uma vantagem, o Goiás ainda fez uma bola lá, o Maquia ainda acabou fazendo gol, e aí acho que ele errou de novo, porque ele anulou o gol, aí eu acho que ele não poderia anular o gol, já que ele deu uma vantagem, o VAR chamou, pouco complicado, tá, a arbitragem também, nessa questão do VAR, aí não só na CLB, na CLA também, tomara que melhore, que profissionalize a arbitragem, hoje não dá para se queixar do Daronco, talvez os três minutos dentro do segundo tempo, porque eu acho que foi bem pouco, pelas trocas que teve, mas também não vamos chorar, porque a gente não tem mais chance, eu acho que o pênalti, é um pênalti chato, mas dá para dar, é um pênalti que dá para dar, então acho que também ele não interferiu, então acho que é isso, é buscar essa melhoria, no que a gente detectou, e partir para o próximo ano, principalmente com a campanha fora de casa, diferente.